Vem comigo aprender a fazer esse lombo muito, mas muito suculento e fácil de fazer. Bora pra receita! Oi, oi! Começando mais um vídeo especial de Natal por aqui. E hoje vocês vão aprender uma receita que é econômica e rende muito, gente. Um lombo maravilhoso, fica super suculento, gostoso, gente, incrível. E olha que lindão que ele vai ficar na sua mesa, hein? Vamos lá pros ingredientes? A primeira coisa que a gente vai começar a fazer é a marinada pra deixar ele bem temperadinho. Pra ela, iremos utilizar um lombo de porco de aproximadamente 1,4 kg, dois ramos de alecrim, duas colheres de chá de sal, uma colher de sopa de azeite de oliva e pimenta do rei no agosto. E a primeira etapa é secar bem o lombo, gente. Então pega papel toalha e seca ele de todos os ladinhos. Quando ele estiver bem sequinho, você vai pegar uma faca e você vai furar um pouquinho, tá? Não precisa furar muito. Você fura mais ou menos aí 1 cm pra dentro da carne. Você vai fazer isso por toda a parte inferior e laterais do seu lombo. Aquela parte de cima, que é onde tem a camada de gordura, a gente não precisa fazer isso. Aí você pega o alecrim, tira ele ali do cabinho e você vai cortar ele muito bem, deixa ele bem pequenininho. Aí é só você temperar o lombo com o alecrim picadinho, o sal, a pimenta do reino e o azeite de oliva. Aí com as mãos mesmo, você vai esfregar esse tempero por todo o seu lombo. Aí você tampa e você vai levar ele pra geladeira por pelo menos 2 horas. Se você quiser fazer isso um dia antes, ele ainda vai ficar ainda mais gostoso. Beleza? Agora vamos para os ingredientes pra preparar ele, né gente? Nós iremos utilizar 3 colheres de sopa de azeite de oliva, meia xícara de vinho branco seco, uma xícara de água, folhas de louro, mais raminhos de alecrim, seis dentes de alho, pimenta rosa em grão, anis, sal e pimenta do reino a gosto. E pra fazer o molhinho, a gente vai utilizar meia colher de sopa de farinha de trigo e meia colher de sopa de manteiga. Então bora preparar. Depois que o seu lombo já marinou, tá? Você tira ele da geladeira por pelo menos 20 minutos, gente. Por quê? Agora a gente vai precisar selar o lombo pra ele ficar bem suculento por dentro. Se você tirar da geladeira e já colocar na panela, vai acontecer o quê? A temperatura da panela vai baixar. Ele vai cozinhar, ele vai começar a soltar água, então não é isso que a gente quer. Então você tira ele da geladeira, deixa 20 minutos ali em temperatura ambiente. Aí você vai aquecer uma panela. Eu utilizei no caso aqui, gente, uma panela de ferro. Se você tiver ou de ferro ou de inox, tem que ser panela, gente, tirando essas antiaderentes. Por quê? Essas que têm essa parte antiaderente, ela não vai fazer com que a carne fique grudadinha nela, né? Porque a gente vai selar agora a carne. E esse resíduo que sobrar na panela é que a gente vai usar pra fazer o molho. Aí você vai colocar metade do azeite e já pode acrescentar o lombo. Gente, o truque aqui é você não ficar mexendo muito com a carne. Vai fazer bastante fumaça, vai fazer aquela barulheira, mas deixa ela quietinha ali até ela formar uma crostinha e ficar bem douradinha. Ficou de um lado, você vem ali ajudando, né, com o pegador e você vai virando a carne. Você vai ter que selar a carne por todos os lados. Em cima, embaixo, nas laterais e também nas pontinhas, tá? É muito importante. Então, vamos lá pra esse truque, né? Tem muita gente que fala que lombo é uma carne muito seca. Mas ela pode ficar ressecada se você não fizer essa etapa. Por quê? Na hora que você sela, você faz uma camadinha, né, uma camada fininha na carne. E conforme ela for assar, ela vai permanecer com todo aquele líquido na parte interna e vai ficar bem suculento. Fez isso, agora é só você tirar o lombo, tá? E você já pode transferir o lombo pra uma assadeira que depois a gente vai levar no forno. Coloca ele bem no meio e nas laterais você já pode acrescentar o alecrim, os dentes de alho, a pimenta rosa em grão, o anis e as folhas de louro. Aí deixa a assadeira de canto. Agora você vai voltar pra aquela panela onde a gente selou o lombo, com ela ainda suja, gente. Então é muito importante que vocês não lavem. Vai deixar ela bem no fogo, bem baixinho mesmo. E vai fazer uma técnica, gente, muito chique. O nome é deglaçagem. Que é o quê? A gente vai acrescentar o vinho branco seco e vai, com uma espátula, a gente vai raspando todo aquele resíduo que ficou ali da carne no fundo. E vai ser essa técnica que ele vai soltar todo aquele sabor pra gente fazer esse molho delicioso. Depois de mais ou menos um, dois minutinhos que você tá raspando o fundo da panela, você já pode acrescentar a água e temperar um pouquinho com sal e pimenta do reino. Gente, é bem pouquinho. É só uma pitadinha. Por quê? O nosso molho depois ele vai reduzir. Então se você salgar esse molho aqui, depois ele vai ficar muito salgado no final. Deixou mais ali um minutinho fervendo, desliga o fogo e você já pode transferir todo esse molho pra assadeira que você colocou o lombo. Aí você pega aquele restante do azeite, né? Aquela outra metade e você vai regar as folhinhas ali que ficaram pra fora. Pode ser as folhinhas de louro, alecrim e se você quiser até colocar um pouquinho em cima do lombo, tudo bem. Aí pega a assadeira e leva no forno pré-aquecido a 200 graus e você vai deixar por aproximadamente 40 minutos. Mas agora eu vou contar pra vocês o truque. Porque a carne de porco, principalmente, ela tem que estar bem, mas bem assada. Ela não pode estar vermelha. Então, pra você saber se lá dentro não tá nem um pouquinho vermelhinha, olha que truque legal. Você tira ela do forno, você vai pegar uma faca, vai fazer um furinho, não precisa fazer muito fundo. De mais ou menos 1 a 2 centímetros já tá mais do que bom. E aí, gente, vocês têm que olhar o líquido que escorre da carne. Vocês viram aí na tela que ele estava levemente rosado. Ou seja, a minha carne ainda estava rosada. Então, vocês levam no forno mais um pouquinho. Leva mais ou menos por mais uns 8 minutinhos. E aí você tira a carne e faz novamente o teste. Quando aquele líquido que sair ficar do jeito que você tá vendo aí na tela, bem transparente, a carne tá no ponto certo. Aí você deixa a assadeira ali pra fora, né? Tira o lombo, já pode colocar em uma travessa e deixa ele paradinho. A gente não pode cortar ele agora. Por quê? Ele tá super quente. E ele precisa descansar ainda por 10 minutinhos pra todos os líquidos. Senão a gente vai cortar e ele vai sair. Então, deixa 10 minutinhos, gente. Aguenta o coração pra cortar essa gostosura. Enquanto a gente espera, a gente prepara o molho naquela panela que eu ainda não tinha lavado. Aí você vai fazer o quê? Você vai peneirar todo aquele líquido que ficou na assadeira, gente. Ali tá com muito, mas muito sabor. Aí você coloca numa jarrinha e agora a gente vai pra aquela panela que eu ainda não lavei e você vai acrescentar a manteiga. Deixa isso em fogo baixo, tá, gente? Ela deu uma derretidinha, você acrescenta a farinha de trigo e você vai mexendo ali com uma espátula para cozinhar. Depois de mais ou menos uns dois minutinhos, tá? Que você viu que a farinha já cozinhou, você já pode começar a acrescentar aos poucos aquele caldo que a gente peneirou que tava ali na forma do lombo. Vai acrescentando aos pouquinhos e mexendo. Quando esse molho levantou a fervura, você deixa por mais dois minutinhos no relógio. E aí com esse tempo que você demorou pra preparar o molho, a nossa carne ali, o lombo, já tá no ponto exato. Você já pode fatiar ele no refratário. O gostoso, gente, é que fiquem fatias mais fininhas. E aí na hora de servir, você pode colocar a farofa que você mais gosta. Essa farofa natalina eu já expliquei aqui no canal este ano. Então é o vídeo da semana passada. Depois você dá uma olhada que eu vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo na descrição. E pra finalizar, você serve com um molho que você fez maravilhoso. Você coloca ele assim, pode colocar numa molheira, gente. E é só servir essa gostosura. Olha que lindo e suculento ficou o nosso lombo. Se você gostou da receita, deixa o like, se inscreve por aqui e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E ó, se você quer mais receitinhas de Natal, aqui no canal tá recheado. Então tem uma playlist com muitas, mas muitas opções mesmo que eu também vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo. Fico agora com a hora da maldade, gente. Esse lombo tá maravilhoso. Eu vou pegar até duas fatiasinhas deles aqui, ó. Que eu gostei demais. Vou pegar um pouquinho de farofa. Vou devorar esta gostosura. Beijo, beijo e até a próxima receita. Lombo seco agora, gente? Nunca mais vocês vão fazer, hein? Até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto